Você está tentando vender o seu produto, o seu serviço e você escuta do seu cliente, tá caro. Tá caro? Tá caro? Não, não, eu tenho um com preço muito menor. O que fazer? Você tem essa dúvida todos os dias aí no seu coração e na sua mente? Você está no vídeo certo. O que fazer quando o cliente diz, tá caro? Bora, bora brilhar! Salve, salve meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor. Olha só, seja muito bem-vindo à maior escola de vendas do Brasil. É a maior escola, ela é digital e é gratuita. Meu nome é André Ortiz e eu estou aqui justamente para lhe ajudar nessa maior realmente escola que o Brasil tem para você capacitar, treinar e motivar todo dia seus vendedores. Esse desafio de o cliente todos os dias nos falar que está caro o nosso produto, nosso serviço, se você não tiver um treinamento, se você não treinar a sua força de vendas, você fica sem argumento. Eu gosto de fazer a parábola, a metáfora do médico. Você vai chegar para o seu cliente e vai falar o seguinte, olha senhor, bate madeira, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou querendo desejar isso. Mas vamos imaginar que a pessoa que o senhor mais ama está com câncer no cérebro. Pode ser seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, não sei. E nesse momento que foi descoberto um câncer do tamanho de um limão dentro do cérebro dessa pessoa que você ama, você vai procurar o médico mais barato ou o médico mais competente? É lógico que o cliente vai te responder, mas pelo amor de Deus, eu vou procurar o médico mais competente. Pois é, senhor. Então, por favor, me cumprimente aqui, dê a mão, porque eu sou o médico mais competente nessa área que eu atuo. E nem sempre o médico mais competente é o mais barato. Capitou? O cliente só vai achar caro se ele não comprou confiança em você. Se você não soube vender os cenários, os benefícios na cabeça do seu cliente, se ele achou caro, é porque você precisa melhorar os seus argumentos. E muitas vezes, quando o cliente fala que achou caro, você pode até concordar. Realmente, eu concordo, concordo, mas entre aspas, não é que nós somos o mais caro, nós somos os mais valorizados do mercado. E uma outra ideia, entrou em leilão, meu amigo, minha amiga, você não consegue nunca mais sair. Então, cuidado ao dar desconto a cliente que achou que tá caro. É você que precisa melhorar os seus argumentos. Essas provocações fizeram você colocar a mão na consciência e pensar um pouco mais? Pois é, talvez sobre esse ponto eu posso te ajudar. É, tá vendo aqui abaixo, em alguma inscrição, em algum link que vai aparecer aqui abaixo? Entra em contato pra você conhecer o meu curso, que eu te ensino a como prospectar, atender, negociar, fechar e dar pós-venda. E lembre-se, eu posso estar aí, juntamente com a minha equipe, na sua empresa, capacitando as suas vendas. Lembre-se, cliente que acha que o seu produto é caro, muitas vezes ele não é o seu cliente, ele tem que ser demitido. Bora? Bora brilhar! Vai lá e aja, vai lá e venda, bora! Vem lá e venda! 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 Amém.